Vida boa? É isso? Invejosa. Entendi tudo. Você é invejosa? É isso. Você tem inveja das minhas coisas. Você tem inveja dos meus pais, inveja da família que eu consegui, da família maravilhosa e que ainda é rica. É isso. Invejosa. Invejosa. Cala a boca! É isso que você é! Você é! Você é! Você é! Eu vou chamar de invejosa. Cala a boca! É isso que você é! É isso que você é! Cala a boca! É isso que você é!